Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. E hoje trago para vocês a gameplay de Winning Eleven, 2023 para o Playstation 1. Pois é quem diria que o Playstation 1, aliás, um jogo, né, em 2002 que foi usada como base para esse game aqui, e foi lançado há muitos anos, há mais de 20 anos, recebe atualizações até hoje. Esse patch saiu há mais ou menos uns dois meses, então ele não está, digamos que 100% atualizado. Mas mesmo assim eu encontrei esse jogo aqui, joguei, gostei demais, ele tá muito legal, e vocês vão acompanhar isso durante a gameplay. Mostrando aí as seleções e também já comentando aqui, todas elas estão atualizadas até mais ou menos uns dois ou três meses, ou seja, maio-abril por aí, de 2023, tá bom? E tem algumas seleções que de fato estão atualizadas até a final do ano passado, foi em dezembro. Então sigam com a gameplay, espero que gostem. O jogo está muito bom, tem até campinho de terra, olhem só. Quem curtiu? Deixa o like, siga o canal e não esquecem de ativar o sininho. Deixa o like, siga o canal e não esquecem de ativar o sininho.